Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fanart 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. E hoje mais um vídeo da série Acertos do Mercado... Não, acertos? Erros, são erros né? Ou são acertos? Ih, buguei. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Hoje iniciando uma nova série, você não bugou como eu. Sim, Acertos do Mercado Nacional. Para quem já acompanha o canal, conhece a minha série sobre os erros do mercado nacional de mangás. Erros que marcaram época e dificilmente serão esquecidos. Ok, eu falei os erros, mas e os acertos do mercado? Afinal, em tudo são espinhos. Na verdade, a ideia desse vídeo veio do Vinícius Ferreira, que é um assinante do canal. Ele me contestou o porquê de eu não falar, de eu não citar os acertos do mercado. Afinal, falar mal é muito fácil. Então Vinícius, agradeço a ideia e vamos pôr em prática começar uma nova série com os acertos do mercado nacional de mangás. Mas antes, fiquem aí com mais um quadro da sua coleção. E a coleção de hoje é do Vitor Amaral. A sua humilde coleção, como assim ele chama, tem muito carinho, principalmente com os de Naruto. Pois foram os primeiros mangás de sua coleção. E por ser a paixão, o anime favorito dele que motivou a colecionar outros títulos. Ele tem algumas raridades aí na sua prateleira. Como o volume 1 e o tão aclamado volume 3 de Berset, que se quiser doar pro canal eu aceito, tá? Tá lacradinho, mas eu aceito. Ele tem bastante cuidado aí com a sua coleção e segue os cuidados do meu vídeo lá, de como cuidar da sua coleção, de como fazer a sua coleção durar pra sempre. Também dá um confere aí, tá aí no card. Então vamos lá, você deve estar se perguntando quais são os acertos do mercado nacional. É sempre bom falar mal, né? É muito bom ficar com a orelha quente, né? Falar mal dos outros. Então resolvi trazer um acerto do mercado nacional, que é bem atual. Na verdade aconteceu no final do ano passado. Que são os mangás digitais. Pra você que é um dinossauro como eu, que não gosta de ler nada digitalmente, prefere a versão física, né? Aquele cheirinho de páginas. Sabe aqui estamos defasados, meus amigos. Afinal, dinossauros não consomem coisas gurmetizadas, não é mesmo? As mídias virtuais caminham pra tomar conta de tudo. Fiz um vídeo sobre isso já bem legal, também vale a pena você dar um confere. E desse velho duelo da física contra digital, a nossa geração pode não aceitar muito bem. Mas essa nova leva de leitores, ou como eu costumo chamar a New Wave, aceitou muito bem essa versão digital, que caminha aí a passos curtos, é nova, mas caminha. E foi a editora JBC que entrou oficialmente aí na era dos mangás digitais, sendo a pioneira no segmento aqui no Brasil, com o lançamento de alguns dos seus títulos em formato digital. Primeiro foram lançados o Henshin Mangá 1 e 2, e o Combo Rangers Ano 1, Combo Rangers Revolution. Todos de autores brasileiros, muito legal. E os mangás foram editados em formato e-book, e estão disponíveis aí nas melhores lojas digitais, onde você pode comprar e acessar de qualquer lugar do mundo, o que torna muito mais prática a sua leitura. Então a partir de 1 de dezembro de 2017 foi quando começaram a ser lançados os primeiros mangás de autores japoneses no mercado digital brasileiro em formato e-book. Os títulos que chegaram foram os mais diversos e bem aclamados, como Blame, Knights of Sidona, de Sotomo Sonny Rei, já que eu fiz um vídeo, Fair Tale, Samurai 7, Nanatsu no Taizai, Ghost in the Shell, e muitos outros. Para os títulos que ainda estão em publicação aqui no Brasil, como que funciona? O lançamento em formato digital, ele vai acompanhar a chegada de cada volume em versão impressa aqui no Brasil. E seguindo essas versões impressas, os mangás digitais da editora JBC tem sentido de leitura oriental, o que é muito bom, da esquerda para a direita. O formato é compatível com vários navegadores, com aparelhos, com smartphone, tablets e readers ou computador, tudo muito fácil para você ler. A comercialização desses e-books é realizada em principais lojas do segmento. Então você acha lá na Amazon, Rakuten, Livraria Cultura, iBooks, Google Play. Cada loja oferece aos leitores aplicativos e suporte necessário para que a leitura seja dinâmica e passe o melhor da experiência, assim como os livros impressos. A lista dos mangás que estão disponíveis para leitura digital está no link da descrição aqui, que é o link direto da JBC, onde você pode conferir todos os mangás que já foram lançados. Estão inaugurando aí a nossa série de acertos no mercado nacional. É um acerto sim da JBC investir nesse formato, eu achei bem legal. Apesar de eu não gostar muito, eu não leio coisas digitais, às vezes eu parto para esse campo porque não tem jeito, até para fazer os vídeos eu acabo lendo. Mas eu detesto ler coisas digitalmente, tablet, computador, não gosto. Só que essa galera mais nova conversando com o pessoal mais novo, é uma galera de 15, 18, 20 anos. Eles não se importam, pelo contrário, eles acham até bem prático poder levar o seu mangá em qualquer lugar, ler em qualquer lugar. Muito mais simples, não ocupa espaço. Então essa divergência de gerações acontece, mas tem que ser respeitado e tem que ser admirado porque eles vão ficar e a gente vai embora antes. Então é normal isso acontecer. E você, quais acertos você acha digno de serem citados aqui no canal? Deixa na descrição aí o que você acha que foi um acerto de qualquer editora, não tem problema. Eu vou trazer essa nova série aí que eu achei bem interessante. Obrigado Vinícius pela dica porque realmente eu só falo mal, né? Vamos falar bem um pouquinho também porque nem tudo é só espinhos, também tem algumas flores aí no caminho. E é isso aí, obrigado por assistirem. Se gostou, manda likezinho, compartilha com os amigos. Vamos divulgar o canal. Valeu mais uma vez por assistirem, fiquem ligados. Até a próxima e fui.